Bom, amigos e amigas da DTTV, no dia de ontem, né, a população aqui de Nepomucena ficou alvoroçada com duas viaturas da Polícia Civil que estavam rondando aqui o município. Eles estavam realizando uma operação. Tá ligado, Bruno? Que operação foi essa? Bom, com a proximidade do Carnaval, a Polícia Civil vem fortalecendo o combate ao tráfico de drogas. Então, na tarde de ontem, nós demos cumprimento a alguns mandatos de busca e apreensão, visando reprimir essa prática criminosa que no Carnaval acaba aumentando. Então, durante as buscas, nós obtivemos este em apreender maconha, crack, cocaína, quantia em dinheiro, diversos materiais utilizados para embalar droga. E o indivíduo que vinha sendo monitorado, investigado desde o ano passado, foi preso e conduzido até a delegacia. E agora, os procedimentos? Bom, agora a gente segue nas investigações para finalizar tudo, né? Como eu disse, as investigações já vinham sendo trazidas desde o ano passado, então já estão bem avançadas. E agora a gente vai finalizar com os exames periciais e alguns detalhes que faltam nas investigações para a gente concluir e remeter isso ao Poder Judiciário. E, enquanto isso, esse indivíduo permanece à disposição no presídio de Lavras. Você tem informação de quantas drogas foram retiradas das ruas de Nepomuceno com essa operação? Bom, a gente espera que isso tenha contribuído de forma relevante para diminuir o tráfico de drogas na cidade de Nepomuceno durante o Carnaval, né? Porque o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos outros crimes, né? Furtos, roubos, até homicídios são praticados por conta do tráfico de drogas. Então a gente espera que isso reduza a circulação de drogas aqui no município e deixe a população com uma maior sensação de segurança e possa curtir o Carnaval com mais segurança, mais paz, mais tranquilidade. É isso aí, amigos da DTTV. Trouxemos as últimas informações dessa operação que aconteceu no dia de ontem. O delegado Bruno trouxe qual foi a operação, o que foi apreendido e o objetivo, né, que é retirar drogas do comércio, né, da cidade, né? Que nesse período de Carnaval muitas pessoas aproveitam para tentar aliciar crianças a entrarem nesse mundo das drogas, como o delegado mesmo disse, que provoca outros crimes. DTTV, jornalismo feito para você. E aí E aí